Se você está pensando em adotar um bichinho, preste atenção no recado. O CC Z Jaraçatuba tem quase 50 cães e gatos disponíveis para adoção. Priscila Andrade está por lá e ao vivo tem as informações para a gente. Está se sentindo em casa com os bichinhos, né Priscila? Quem que pode adotar? Boa tarde. Boa tarde, casa grande. Boa tarde para todo mundo aí. Vocês acompanharam? A gente fez uma abertura aqui com um monte de fofura que estavam todos acordados, mas agora eles pegaram no sono. Mas casa grande, estou me sentindo em casa, sim. Não tem coisa melhor do mundo do que filhotes, bichinhos em geral. Inclusive tem um ditado popular, daqueles autores desconhecidos, sabe? Diz que a gente precisa estar receptivo para aprender a amar como os animais. De fato, eu vou falar para você, quem é que não se derrete com uma fofurinha dessa? Não é, meu bebê. Mas, ó, casa grande, o pessoal que está acompanhando. Nós estamos no centro controle de zoonoses aqui de Arassatuba. Vamos deixar esses bebês dormindo um pouquinho, que eu estou em uma das baias. Essa aqui é a baia dos filhotes. Eu vou deixar eles dormindo um pouco, porque eles estão procurando um novo lar. Não só esses filhotes, mas também cães e gatos que estão aqui. E estão à procura realmente de uma pessoa dedicada, que esteja disposta a dar amor e carinho. Nós vamos conversar com a médica veterinária Tatiana Sampaio, muito bem-vinda. Filhotes, cães adultos, gatos, todos precisam de atenção. E os que estão aqui não têm o histórico de uma vida muito feliz, né? Não. Eles são animais que foram abandonados, né? São abandonados na rua. As pessoas telefonam, que eles estão jogados na rua. Ou são animais que são vítimas de maus tratos, que também as pessoas ligam anonimamente, pode ser anônimo, e denunciam que estão sendo vítimas de maus tratos. E a gente vai verificar e realmente retira do dono, faz boletim de ocorrência e retira do dono esses animais e traz para cá e eles estão disponíveis para adoção. Uma vez eles, estando aqui, eles passam por exames e aí ficam à disposição, porque o Centro de Controle Isonose tem um programa permanente de adoção. Me explica um pouquinho quem é isso, para que a gente consiga encontrar donos conscientes, com uma adoção consciente para essa tuba. Sim, quando os animais chegam, é realizado já o exame de leishmaniose. Sendo negativo, o animal é castrado. Aqui a gente faz a castração de todos os nossos animais e eles ficam disponíveis para castração, para adoção. Obrigada, viu? Então, quem quiser vir, é só chegar aqui no Centro de Controle Isonose, fazer a sua castração. Tem que ser maior de 18 anos, mas se não for, vem acompanhado de um adulto responsável e seus documentos pessoais. Com você, Cazé Grande. A cachorrada acordou toda aí depois da boa notícia que nós trouxemos para compartilhar com quem está em casa. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações ao vivo.